Em Teoflotone, duas mulheres foram presas pelos crimes de tráfico de drogas e receptação Vários objetos retirados de um salão de beleza que foi arrombado e foram recuperados Sobre o microondas estão os equipamentos do salão de beleza invadido por dois homens Essas imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que eles furtaram os produtos durante a madrugada Com base nas imagens do circuito de segurança, a polícia levantou a suspeita De que as pessoas entraram e saíram do salão através de uma árvore E também conseguiram determinar quem seriam as outras pessoas suspeitas de receptar as mercadorias Com base em denúncia anônima O militar diz que primeiro as equipes tentaram prender os arrombadores Em seguida as pessoas que receptaram os objetos retirados do salão Com base nas câmeras de vigilância que identificaram dois indivíduos com sacos brancos Eles foram até a residência dos autores do furto Porém eles não se encontravam no local E com base em outros levantamentos chegaram a essas autoras Que receptaram os produtos furtados no salão de beleza De acordo com levantamentos, as duas mulheres envolvidas nessa ocorrência Já tem outros registros pela polícia militar Porções de maconha, pinos com cocaína, balança de precisão, celulares E três mil reais em dinheiro Os produtos ilegais ou de origem suspeita foram levados à delegacia O policial diz que as mulheres já tem registro por crimes anteriores Elas têm passagem por furto e roubo Elas têm já passagem pelo cometimento de outras modalidades criminosas Além da prática da receptação, elas também foram conduzidas pelo cometimento do crime de tráfico de drogas Os dois homens que invadiram o salão ainda não foram localizados Mas as equipes continuam em rastreamento, segundo o tenente Judácio Mas a polícia está empenhada em localizar e efetuar a prisão dessas pessoas A verificação das câmeras de vigilância As informações obtidas por meio da comunidade local Favoreceu que a equipe conseguisse localizar essas autoras